Oi tudo bem, que bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, eu só vim te falar Tô afim de você, se não tiver cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de saca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem E se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem E se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também E o meu é seu também O que é isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma